É um absurdo, é um verdadeiro absurdo, mas a gente sai dessa audiência muito esperançosa e feliz, até mesmo pela quantia das entidades de classe presentes, dos prefeitos, tanto do Guaporé, como da Vale da Uruguaia, e esperar que o resultado dessa audiência, com os estudos técnicos que foram desenvolvidos pelas entidades, possam subsidiar a revogação desses decretos e ainda subsidiar um projeto de lei. Isso é importância tanto do chefe do executivo, do chefe da Casa Civil presente, como parte da Assembleia, em poder conduzir um projeto de lei para gerar e garantir segurança jurídica aos que produzem, aos que moram, independente de ser da pequena, da média ou da grande agricultura, mas terem segurança jurídica para poder produzir, para poder estabelecer o cultivo da agricultura familiar e auxiliar no balanço econômico do Estado. É um tema que deve ser prioridade de discussão entre as entidades de classe no Estado. A AMM vai colocar inteiramente a discussão para ajudar os produtos também, para todos os lugares. Com certeza. Em temas ainda mais de pautas, que é essa a nossa principal função, é garantir os direitos aos municípios, é garantir o fortalecimento do municipalismo e pautas como essa que impactam diretamente na vida da população.